Vai ser enterrado nesta segunda-feira o foragido da justiça que foi morto em um confronto com a polícia militar no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na cidade de Teoflotone. Outros dois suspeitos que estavam com a vítima foram presos. A reportagem está aqui, pode balançar. O confronto entre o foragido da justiça e a PM foi nessa serralheria na rua Padre Franco, no bairro São Benedito, na zona sul de Teoflotone. Nas buscas por pessoas envolvidas na tentativa de invasão da comunidade do eucalipto, a polícia cercou a serralheria. Os suspeitos tentaram fugir. Um deles tentou abrir caminho à bala e os policiais revidaram. O homem ferido voltou para dentro da construção. A vítima caiu na varanda da oficina. Levado às pressas ao Hospital Santa Rosália, ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado então ao IML. No local da ocorrência, ele foi identificado como Fábio Guanais Santos, de 34 anos. Ele estava acompanhado de duas pessoas que também foram presas. Nessa tentativa de localização desses indivíduos, no bairro São Benedito, quando da chegada das nossas guarnições, tático móvel, houve uma resistência por parte de um desses indivíduos, o qual veio a ser alvejado e veio a óbito no local. Importante dizer ainda que lá nesse mesmo local não havia apenas esse indivíduo. Nós tínhamos mais dois indivíduos compondo lá o ambiente, certamente fazendo vigilância e contenção daquele local, que era utilizado também para a guarda de armas de fogo, drogas e inclusive uma granada. Fábio Guanais foi preso em operação da Polícia Civil há cerca de 12 anos. Ele tem registros por crimes de homicídio e tráfico de drogas. Por bom comportamento na prisão, ele recebeu o benefício da saída temporária e não retornou. Na serralheria, a PM apreendeu uma pistola importada com carregador tipo caracol com capacidade para 50 munições, uma bolsa com munições calibre 9 milímetros e uma granada. É uma granada de mão militar, está apreendida também. Aproximadamente 80 munições de 9 milímetros, mais munições de calibre 38. 5 munições deflagradas, o que demonstra que esse indivíduo fez uso dessa arma de fogo, quando a chegada das guarnições policiais, o que aí exigiu da guarnição um uso da força com letalidade, que infelizmente causou o óbito do indivíduo que resistiu. Após o confronto, policiais fizeram buscas no bairro São Benedito e apreenderam duas barras de maconha. Numa varredura pelo ambiente e com a contribuição da comunidade, fizemos buscas em um local mediato e conseguimos localizar dois quilos de droga também naquele ambiente. Para a polícia, Fábio Guanaz era considerado de alta periculosidade. É um indivíduo que já ameaçou várias autoridades públicas, entre juízes, policiais militares, policiais civis. Um indivíduo que foi preso no ano de 2012, com uma operação da polícia civil, que exigiu um grande efetivo para prendê-lo. E ele foi apreendido com uma pistola, naquela época, 9 milímetros também. O policial confirma que o foragido morto no confronto na zona sul da cidade tinha ligações com uma facção criminosa em Teoflotone. Sim, ele compõe as lideranças da família Teoflotone, que diz estar ligado com o comando vermelho. É um indivíduo que tinha um aspecto de liderança com essa facção criminosa, mas que, diante da sua resistência, diante da sua capacidade de tentar enfrentar os órgãos de polícia, infelizmente, hoje, nessa data, ele veio ao alto. Sobre os outros dois presos, a polícia diz que eles também são pessoas envolvidas em crimes. Dois indivíduos que residem no Jardim São Paulo, um indivíduo que, inclusive, acabou de completar 18 anos, está na condição de preso, serão conduzidos à presença da autoridade policial. A gente aproveita a oportunidade para incentivar a comunidade a contribuir com o trabalho da Polícia Militar, inclusive, denunciando esses indivíduos. precisamos que a comunidade não permita e que ela não, na realidade, venha a aceitar a presença desses indivíduos nas localidades onde a gente reside, que façam as denúncias e confiem no trabalho da Polícia Militar.